É hoje que a minha alma se declara pra uma beleza rara Que pouco falara do que os filhos expressara A palavra explicara que em cada traço dela Deus jamais é rara, melhor ficará do meu lado Porque eu passo a única que me trara em momentos Que a mente não avançara Ela vem e diz como é forte Jamais recuara tempo Pós tempo o nosso império a gente construirá E que por mais longo que seja Ela por mim esperará E a mente entenderá Que ninguém dela me tirará E que por mais longo que seja Ela por mim esperará E a mente entenderá Que ninguém dela me tirará Oh, yeah, 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 yeah É isso que te explica tanto para não morrer por muitos anos que estás com uma pessoa certa para fazer a zinha, né? Que é este som? Rendi-me logo o primeiro beijo, não foi só desejo Ouço a vida futura quando vejo, às vezes caguejo da forma que a cafeca te cortejo Mas eu já pus o anel no dedo, em breve a julho faz o partido Estar mais comprometido, ficaste muito, já é embora Nosso verdadeiro final Ela me cagava na back, back, back piece E ela sabe que ela pra mim som três e quatro pieces Eu não tinha como negar que ela era vital piece Som a boa, high hand, we the everything We can go, feeling shit, I want some more Negaro bom, far sentido, droop, there's no solo copa But we ride and ride and said nothing point high, 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 yeah Nosso amor é tipo Uh, 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 yeah Doze anos e noventa é rich Muito rich É boa essa, né?